Fala aí pessoal, beleza? Lorde Sangreal trazendo mais um vídeo pra vocês É só mostrar aqui como que chegou É, vamos ver né Se chegou mesmo, porque tá parecendo que os caras Mandaram errado no AliExpress Eu comprei 10 tubos, 10 hitbreak Pro E3D V6, né Da impressora 3D E comprei os E3D V6 também Só que não chegou ainda, esse aqui chegou primeiro Só que não tá parecendo Que Que é o que eu pedi não, né, vamos ver aqui Eu nem abri ainda, tá lacradinho ainda Chegou com 17 dias úteis Eu gosto de fazer pra poder Catalogar mesmo É, só ver isso mesmo E ainda, graças a Deus, é o tubinho Eu tava parecendo que não era, né, pelo jeito que eu apertava Vou focar aqui Dez certinho, o troço tão pequenininho E vem com o PTFE, né, já ali dentro Eu vou colocar pra vender, né, no mercado livre Eu vou ficar com uns 2 ou 3 aí de reserva O resto eu vou vender O resto eu vou vender É isso aí, só pra poder mostrar um vídeo Pra vocês, né, chegou direitinho Chegou com 17 dias úteis E o Z3D V6 já tá com quase 30 dias E não chegou ainda Então, qualquer notícia aí Mais pra frente eu faço um vídeo pra vocês de novo Valeu, falou e fui!